Desde o princípio, quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantem Desde o princípio, que sozinha eu estava Volando seu olhar, o meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e não cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia mais resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava, percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvir com a voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou e não cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia mais resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração Me apaixonei Soube que buscava mais de mim Eu aguento o tempo que espero e não cheguei Soube que meu ar entendi Eu já não podia mais resistir E como um beijo e como um amor Te entreguei meu coração, meu pai sofrer E eu me deixo em perder